festas e eventos tv é um oferecimento de net no seu jeito no seu tempo é preciso reconhecer quem faz a diferença em nossa sociedade e nesse quesito as mulheres sempre se destacam por isso mesmo a colunista social Loreta Azardo e o colunista social Jefferson de Almeida mais uma vez realizaram o prêmio mulheres que fazem a diferença vamos ver quais foram as homenageadas dessa belíssima noite a sociedade campograndense festejou com a bela homenagem prestada às mulheres que fazem a diferença realizada pela colunista social Loreta Azardo que nesta edição contou com a experiência de Jefferson de Almeida essa festa sempre foi dela e ela quis se unir a mim e aí eu achei uma ideia legal e unimos as forças o Andara Buffet estava decorado e preparado à altura dessas mulheres mulheres destemidas e que são a inspiração para esse evento as mulheres do todo elas têm surpreendido porque elas têm ocupado cargos de destaque e se revelado excelentes profissionais então eu sempre digo que a mulher ela alcançou procurou tanta independência dela e acabou se sobrecarregando porque hoje além dela ser dona de casa mãe esposa ela também é empresária ou é profissional autônoma outras dão parte do seu tempo a obras assistenciais então nada mais justo do que homenageá-las delicadas porém guerreiras com algumas características em comum as homenageadas se sentiram lisonjeadas muito gratificante fiquei assim muito contente de ser reconhecida sempre fiz tudo para o campo grande vou fazer mais ainda cidade que eu amo e quero agradecer as pessoas que me escolheram porque todas nós mulheres nos dias atuais nós somos diferentes e fazemos sucesso quero cumprimentar estou aqui representando todas as mulheres a equipe mulheres que fazem realmente a diferença nós quero agradecer a loretta ao jefe por termos escolhido é o reconhecimento de um trabalho de 13 anos né da seja leve light é uma equipe toda não só eu né eu gostaria de agradecer a todas as pessoas e eu estou muito feliz nós temos observado quanto a mulher ela tem se destacado em todos os segmentos no qual ela vem atuando e em especial a professora reni que é a pessoa que eu estou representando aqui nesse evento eu a represento com uma imensa satisfação porque a professora reni ela se tornou um exemplo dentro do cenário educacional de campo grande e do estado mato grosso do sul a massa tem 43 anos e dentro desse trabalho consolidado tem como destaque a mão carinhosa dizê-lo de amor afeto e a sensibilidade dando todo esse toque especial por meio da professora reni além de ser homenageada zeina si uf recebeu palavras de carinho de seu marido o vereador paulo si uf minha esposa faz a diferença sempre na minha vida e na vida das pessoas que me cercam é minha companheira ela é aquela que está sempre do meu lado na hora da alegria da tristeza me apoia dentro da política me apoia na medicina ela faz a diferença são mulheres como ela que merecem realmente esse título mulher que faz a diferença campo grande merece mulheres de suporte para estarem buscando as melhorias para toda a nossa população as homenageadas se sentiram honradas com reconhecimento da sociedade entre tantas outras pessoas que também fazem a diferença diferença isso é um destaque na nossa sociedade na nossa cidade no nosso estado eu fui escolhida então pra mim é um momento de muita honra de muita alegria e de júbilo também a mulher carrega consigo uma história de conquistas e valoriza cada nova oportunidade fazendo a diferença eu acho que a mulher é conseguir um espaço muito importante principalmente na área profissional hoje a gente vê mulheres advogadas nós vimos nós temos uma presidente né nós vemos ministras nós temos executivas que não ocupavam cargo até em presidência de multinacionais hoje ocupam isso é um avanço muito importante né onde que a igualdade da mulher e do homem isso é uma coisa que lá atrás nós sabemos que antes é isso não era possível e hoje isso já se tornou uma realidade é bacana assista ao festas e eventos tv onde e quando quiser baixe o aplicativo para o seu iphone ipad ou ipod touch pelo app store ou no seu smartphone com sistema android pelo google play faça o download e fique ligado em todas as nossas matérias festas e eventos tv todo mundo vê o que também e aí Legenda Adriana Zanotto